Fala galera, beleza? Aqui quem fala é carneta, seja bem-vindo ao canal Eclipse Estamos aí com uma pequena homenagem para o nosso grande amigo e grande motorista aí né Clandestino Online, Clandestino China né, quem não conhece o canal do nosso amigo aí Vai tá na descrição aí tá, é isso aí galera, novela pra Mátio na vida virtual é aqui né Agora você quer novela pra Mátio na vida real? Visite o canal aí do Clandestino, beleza? E aí você vai curtir porque eu curto demais galera, assisto todos os vídeos que ele lança aí Eu tentei fazer um caminhãozinho aqui parecido com o dele aí né, só que não dá pra, o caminhão dele é de 500 cavalos Eu botei 540 pra ficar com essa frente aqui prateada né, porque se eu boto de 500 fica com a frente preta Então não ia ficar parecido, eu botei os marcadores de parafuso aí também ó Que ele usa assim meio verde-limão, meio amarelo, sei lá E essa carga aqui com o nosso amigo José Gomes Neto que fez aí né, de vários de Youtube Bacana pra caramba, estamos mexendo aí pra você dar uma olhada, tá passando uns do lado Tem um lá parado lá, do lado de lá pessoal, olha o lado Até do Jotas de Neto, olha lá, entendeu? Então tá aí o caminhão aí, a gente vai fazer uma pequena viagenzinha aí Não é uma viagem completa, tava passando outra ali, do nosso amigo Ed Game, é canal Ed Game Então vamos entrar aqui no nosso caminhão aqui né Eita, vai misturar o cérebro todo Eu vou ter que botar diesel nas veias aqui pra poder entender como é que ia andar do lado ao contrário Eu tô acostumado, mas dirigindo lá de lá galera, dirigindo lá de cá vai ser meio complicado né Mas vamos nessa galera, vamos nessa, então eu vou ficar caladinho, espero que você curta a viagem Crandestino, obrigado por você tá fazendo a gente sempre alegre aí com as suas A sua zoeira, a sua bagunça que você faz aí no seu caminhão Às vezes é com a cara amassada, às vezes é com a cara de piu, né, não vou falar Mas eu curto demais cara, curto demais aí, sou seu fãzão tá Espero que um dia esse vídeo chegue em você, não tô querendo ganhar nada com isso Eu sei que os reit, sei lá como é que pronuncia Eu sei que os caras vão falar que eu tô querendo se promover, fazendo isso aqui Mas não é nada não, é só uma forma aí de tá agradecendo pelos seus vídeos aí Que eu assisto de manhã, quando eu acordo, de tarde e à noite quando eu vou dormir E de madrugada, às vezes quando eu acordo, eu tô sem sono Ó outras cargas passando nos amigos aí, ó, canal Up Gameplay, né Ó o canal Kamikaze passando ali Essas cargas foi nosso amigo aí Ó o canal Elvis ali, eu passo o canal da Branquinha também Eita, tá passando um bocado de canal aí Então essas cargas foi o amigo que fez aí, o José Gomes Neto, né Tá de parabéns, né E ele fez essa sua carga também aí, porque ele também acompanha o seu canal, né Então tá muito bacana, tem um Darfeira Um Darfeira, ó o Darfeira aí, clandestino Ó o Darfeira aí, é você que tava falando do Darfeira aí, né Mas eu rachei o bico quando você falou isso Darfeira Eu gosto do Darfe, cara Mas eu rachei o bico que você falou da feira, ó Aí passou no canal aí do Fernando Sônica aí, o nosso amigo também Então, vamos seguir viagem Eu vou ficando por aqui no final aí Quando a gente parar pra descansar, não vai ser completo Aí a gente termina, a gente termina falando, beleza? Então é isso aí, curtam a musiquinha aí Valeu, eu fui! Tchau, tchau! 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 Caraca, velho, eu tenho que falar A sensação de ser dirigidos do lado ao contrário É muito estranho, cara É muito sinistro Parece que o cérebro tá dando nó Rapaz, que doideira, cara Doideira, doideira, doideira novela para macho na vida virtual é aqui no canal Crips, galera nós não estamos na terra da rainha, mas nós estamos na terra do Oro Truck Simulator 2 e vamos que vamos vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos aqui, né, onde a gente vai parar pra fazer o descanso, a gente tem que fazer o descanso aqui, onde que a gente vai parar aqui nessa bodega. Vamos ver se a gente acha um lugar bacana aqui, né, muito bacana, e é nóis. Acho que eu vou deixar aqui, já fica perto da saída ali, né. Tchau. Se você tá em dúvida, desce do caminhão e vê a merda que você tá fazendo, né. Olha só a merda que eu tô fazendo. Aqui tem uns bancos aqui, eu não sei nem se eu posso botar o caminhão aqui, galera. Como é que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que dar uma ré e botar lá atrás, galera. Então vamos lá, né. Dar uma ré aqui. Vamos dar uma ré aqui, né. Botar aqui atrás. Aê, dá pra não bater aí, né. Você bater o caminhão do clandestino, você tá frito, cara. Depois você tem que acertar, você conta com ele lá, sabe como é que é, né. E eu fiz merda aqui. Tem que puxar um pouquinho pra frente aqui, pra corrigir a merda que eu fiz. Aê, o que se faz agora? Isso, rapaz. Dirigido enquanto segue é complicado, rapaz. Aí é só pro nosso amigo clandestino sideline. O homem, o homem é demais, rapaz. E aí, será que eu acertei isso aqui? Eita! Tem uma bitoquinha aqui, tá, filho? Uma bitoquinha aqui, vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. Ficar na frente das bandeiras não vai ser bom, né, Carlos? O bicho tá pegando, eu acho que eu vou botar você lá do outro lado. Eu vou deixar você na frente das bandeiras mesmo, cara. Deixa você aqui na frente das bandeiras que não tem problema. Eu acho que não tem, né. Será que tem, seu clandestino? Bom, se tiver, caso esse vídeo chegar até você, né, aí você me fala, tá? Mas... Aí, vamos mostrar o caminhão aqui por fora, aí, ó. Agora que tá bem claro, dá pra ver legal. Vou ligar o caminhão aqui. Bom, tá aí, né. Caminhão, pequena homenagem aí do canal Eclipse, aí pro canal clandestino sideline, né. Como ele fala, é o Disney novela, novela pra macho, né. Então, novela pra macho na vida virtual é aqui no canal Eclipse. Novela pra macho no canal vida real é no canal do clandestino. Então, pessoal, o link do clandestino vai tá na nossa descrição. Não deixe de visitar o canal, que é muito top, tá? Muitas manobras, muitas coisas boas que ele ensina. Faça pra gente lá, tá? É legal, é diversão, é show de bola, galera. É garantido, tá? Então, tá aí, aí, ó. Espero que você curta, tá? Curta demais. Eu quero que Deus te abençoe, cara. Te dê muita paz, muita saúde, principalmente, né. Você que tá nessa estrada direta aí. Eu sei como é desgastante, tá? E isso, assim, acompanhando você, tá? Que eu acordo, já pego o celular, já vou ver se tem vídeo seu novo. À tarde também e à noite também. Eu já vou olhar também, entendeu? Então, eu acordo e vou dormir com o clandestino. Ô, louco, cê é doido, cara. Como é que cê fala uma coisa dessa? Bom, no bom sentido, né, pessoal? Eu sempre tô acompanhando o canal dele lá. E vale muito a pena, tá, pessoal? Vai tá aí na descrição aí pra vocês. E é isso aí. Espero que cês curtam. Vamos compartilhar. Vamos divulgar. Vamos fazer com que esse vídeo chegue até ele, beleza? É nóis, então. Muito obrigado. Valeu. E... Ouii! E...